A senhora Maria Francisca mostra a quantidade de remédios que toma por causa da hipertensão Com a saúde frágil, ela mora nesta casa simples na Vila Irmã Dulce Saúde que se fragiliza ainda mais quando olha a foto da filha Maria da Cruz Silva e da neta de um ano e dois meses de vida A filha foi presa e a neta morreu após atendimento médico no hospital do bairro Promorar Eu pedi a menina para levar a minha menina porque eu não tinha condição de ir, né? Ela tinha que buscar o documento, né? Aí levaram a menina para lá e a bichinha já ia ruimzinha Aí quando chegou lá no hospital, até que atenderam ela bem, né? Porque viram as condições, né? Talvez se não tivesse atendido tão bem No laudo pericial da criança, obtido com exclusividade pela nossa equipe, diz que a menor deu entrada no hospital em estado grave vindo a falecer após tentativa de reanimação, sem diagnóstico específico Segundo a família, a criança estava doente desde o início do mês Por conta disso, foi trazida para o hospital do Promorar O médico receitou vários remédios A menina voltou para casa, mas dias depois, piorou e foi levada mais uma vez para o mesmo hospital Mas não resistiu a uma parada cardíaca e morreu A mãe, Maria da Cruz, foi presa e levada para a central de flagrantes acusada de maus tratos O que Dona Maria Francisca afirma pode ser verdade já que o laudo conclui da seguinte forma Realizado o exame aberto das três cavidades craniana, torácica e abdominal no qual não foram encontrados vestígios a alguma causa de morte específica e que, apesar de haver sinais de trauma na região torácica não foram encontradas lesões internas Portanto, o traumatismo não foi intenso o suficiente para atingir órgãos vitais excluindo a possibilidade de morte em decorrência de lesão traumática e não foi possível determinar a causa da morte Procuramos a direção do hospital, mas fomos informados que a diretora só vai se pronunciar após ordem judicial Já o juiz de direito da central de inquéritos expediu o mandato de prisão à mãe ordenando que Maria da Cruz seja encaminhada para uma unidade prisional do Estado No entendimento do doutor juiz, ele entende que o ato de prisão existe um certo fundamento e que ele vai aguardar um parecer do Ministério Público para que possa tomar uma decisão e manter ela presa ou que ela possa responder em liberdade Enquanto isso, a mãe não pôde comparecer ao velório da filha e a avó sofre com a situação Não pôde comparecer não, porque não liberaram Segundo a notícia que vinha trazendo ela, mas era o gemado Aí minha menina pediu, o pessoal pediu lá pra não fazer isso comigo, não O que eu fazia isso comigo? Com ela não é o que eu fazia comigo O que eu já pensou dentro da igreja Com minha netinha e ver minha filha ao gemado Com minha netinha e ver minha filha ao gemado Com minha netinha e ver minha filha ao gemado